E aí 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 Boas pessoal De aqui é o NetBet estamos em mais um vídeo Mano está a fechar a janela porque foi necessário E hoje para nós para um vídeo muito importante mesmo Mas eu quando digo muito importante é mesmo Muito importante O título não está aí a dizer sim é verdade Porque é um título qualquer Por isso quem chegou aí agora e começou a ver o vídeo Não é? Não feche o vídeo Porque antes de mais nada eu vou estar no meeting dia 18 e 19 De julho Este fim de semana que vem aí agora Dia 18 e 19 eu vou estar no meeting nos dois dias Mas não é só isso o muito importante Não é só isso Não é só isso o importante Não é só isso o importante Eu tenho algumas boas e más notícias Para vocês Por isso se fosse a vocês ficar aí até o final do vídeo E não fechava a meio E vou pedir uma coisa muito importante Quem chegou aí agora Por que estou sempre para dizer esta merda parece que estou em live What the fuck Quem está aí peço-vos para vocês partilharem este vídeo Porque é devida importância mesmo que eu vou dizer daqui para a frente Mas muito importante mesmo Por isso se não se importarem Partilhem este vídeo Ok? Obrigado mano Antes de mais nada assim eu cortei a barba Já vão perceber o porquê Manos eu vou ao meeting dia 18 Dia 18 eu vou estar no porto Não era só do porto mas é dia 18 eu vou ao meeting do porto Dia 18 não estou em erro não me vou enganar Dia 18 eu vou estar no meeting do porto E dia 19 eu vou estar no meeting de Lisboa É verdade eu vou estar nos dois meetings Eu já dissei isto para aí a um mês Mas eu não aqui a um mês não Para aí a três semanas Mas eu estava a pensar e para aí a um mês Ok? Mas eu não quis dizer Digamos entre aspas oficialmente Porque também quis deixar aquela Aquela digamos surpresa porque muitos de vocês me perguntaram Por isso é importante Que este vídeo passe por toda a gente Não isto que eu vou dizer agora Tudo bem ah vou ao meeting Muitos de vocês vão ficar felizes whatever Mas o que eu vou dizer daqui para a frente O que eu vou dizer neste vídeo Muita gente convém saber Porque eu não vou estar em casa Durante oito dias E durante esse eu não vou estar em casa Digamos que não vou estar no PC E digamos que devo receber muito spam A perguntar pelas lives etc E não vão haver lives Manos é importante isso Porque vão andar a dar muito spam Tristes e o caraco E este vídeo vai dar o esclarecimento De todas as vossas dúvidas e todas as vossas perguntas Ok? Por isso quem me perguntar Onde é que estão as lives Mande-lhes este vídeo É muito importante Façam isso por mim se não se importar Bem manos é o seguinte A Filipa vem para aqui para minha casa Dia 15 Vem para aqui dia 15 Vem para aqui quarta-feira Se calhar vem para aqui hoje Vocês que estão a ver este vídeo vem para aqui hoje Esqueci-me disso porque está a ser uma quarta E vai ficar aqui até sábado Vamos para Lisboa Depois eu vou ficar em Lisboa até dia 22 Por isso eu vou digamos De dia 15 de Julho a dia 22 de Julho Eu vou digamos tirar férias Eu andei este mês mano Tenho sentido sempre a dar 2 ou 3 vídeos por dia Sempre muitos dias Serão 3 vídeos por dia e live todos os dias Fiz 16 lives seguidas Ok? Mas vocês devem estar à espera Eu precisamente descanso Tenho que ter muito tempo para mim Os vídeos vão ser na mesma Por isso vocês podem contar com isso Vão ser vídeos na mesma Durante dia 15 a dia 22 Vão ser sempre vídeos Meio dia 6, meio dia 6 sempre vídeos Alguns desses dias vão ser vídeos extras Muita atenção a isso Para já não sei ainda estou tipo A programar tudo mais ou menos assim Não sei ainda Estive a gravar estes dias passados Os últimos 3, 4 dias Estive a gravar 5, 6 vídeos todos os dias Para um, para um, para um E ainda a fazer lives Que isto esgotou mesmo Mas vai ser de uma boa causa como é óbvio Por isso Durante dia 15 a dia 22 Não vai haver lives De dia 15 a dia 22 Não há lives Vão ficar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 dias sem live E quero que vocês respeitam isso Não me insultem Não chamem nomes Porque eu não prometi nada mano Vocês também compreendam Que eu estou o ano todo em casa A gravar vídeos E preciso de uma semana ou mais Às vezes descanso Vou tirar esta semana agora Para descansar Os vídeos vão ser na mesma Meio dia 6 é um videozinho E muitos dias Muitos dias Desses 8 Se calhar metade Ou se calhar quase todos os dias Eu devo tentar meter todos os dias Um vídeo extra às 9 horas Para vos compensar com a live Eu fiz 16 live streams seguidas 16 Depois parei um dia E depois não sei se fiz um Fiz mais um dia E depois não sei se fiz outro Porque estou a gravar isto um dia antes Ou whatever Por isso Por favor Se alguém perguntar pelas lives Partilhem este vídeo Que é muito importante Por isso é que o título também é assim É verdade Pelas duas coisas E sim manos Dia 18 e 19 eu vou estar no meeting do Porto E no meeting de Lisboa Eu queria vos dar mais informações Sobre o meeting Mas é impossível Porque eu estou banido da página do meeting É pá é verdade Dei mal Eu vou estar lá na mesma Dia 18 e dia 19 Pá não sei manos No Porto Devo estar lá Manos Vou tirar uma bocada ao ar Devo estar lá para a volta de uma hora Da tarde Meio dia e meio Uma hora por aí Porque também manos Não sei Não sei ao certo Também está aqui em Filipa E estamos juntos Vamos reunir-nos com o pessoal Eu vou dizer quem vai quem não vai Porque eu não faço ideia Eu não quero dar certezas Nem nomes ninguens Eu vou estar lá Ok Vou estar a tarde toda Por isso manos Quem quiser bater comigo Aproveitem Sem merdiços Ok Sem merdiços Vocês já sabem Vou para lá manos Para estar na paz Vou para lá Para estar com os meus subscritores Não quero arranjar confusões nenhumas Vou estar lá Para vos dar oportunidade De vocês estarem comigo A oportunidade de ter uma fotografia Um autógrafo De darem o vosso desenho A vossa carta Aproveitem manos Se tiverem cartas Ou desenhos para mandar Ou para entregar Muitos Vocês dizem mano Teis apartado Mano Quero dar uma carta Gostava dar um desenho Mano Se tivesse uma carta Ou desenho para me dar Aproveita nestes dois dias Dia 18 e 19 Eu vou estar no meeting lá O meeting todo Pronto O meeting começa às 11 e tal Ou me dia mas Vou estar lá uma hora depois Ou uma hora e depois Mas podemos estar lá tarde toda Até digamos entre aspas Os atender a todos Até estar com todos vocês Não quero que ninguém chegue lá Tenha o azar de eu não estar lá Por isso é que eu disse Quem vai de propósito Deve haver alguém que deve ir mesmo Só por minha causa É bem possível que isso aconteça Ou alguém que eu seja mais importante Eu vou estar lá Estar lá a partir mais ou menos Da uma Meio dia e meia ou uma hora Ok? Muito importante também Como eu já disse Se tivesse uma carta Ou um desenho para entregar Aproveita neste dia E eu depois irei fazer em vídeo Como faço sempre Mostro todas as vossas cartas Todos os vossos desenhos Agradeço-vos em vídeo Quem trouxer cartas aos desenhos Não se esqueça de achar o vosso nome É muito importante Já aconteceu darem-me cartas E tive que ficar tipo Quem é isto? Não façam isso Ok manos? Mas eu estou mesmo a contar com vocês Tipo Em Lisboa dia 19 Não sei que horas é que irei chegar lá Sinceramente não Sei mesmo Assim Do Porto Anos Aliados O 19 acho que é Estava no pavilhão de descobrimentos E acho que passou Passou para a frente da fila Mas eu tipo Eu lá me desenrasco Mas eu vou estar lá No de Lisboa não sei a que horas Vou estar lá Que horas não sei Porque manos Eu tenho que ir do Porto para Lisboa Depois ficamos a dormir em Lisboa E depois tipo É muito assim Muito em cima da hora Mas eu vou estar lá Pronto é o que importa Por isso vocês também qualquer coisa Esperam um bocado Não é por 10 ou 20 minutos Que alguém vai morrer ok? Manos E as lives Espero que não levem a malto Eu preciso de descanso Entendam só tipo O meu lado Sei que muitos de vocês vão insultar E dizer que eu sou falso Não sei o que Mentiroso Eu não me prometi nada Eu disse que ia fazer lives Enquanto podia Fiz 16 lives seguidas Atenção Quando eu voltar Digamos das minhas férias Vou voltar ao mesmo Vou voltar a ir a live stream A mesmo vídeos 2, 3 vídeos por dia Live stream sempre Pau, pau, pau Sempre a dado Mas agora mano São 8 dias de descanso Compreendam Tipo o ano todo Sem ter descanso Entre aspas Sabendo que tipo E a fila Todas vezes enquanto vem aqui Descão sempre um bocado Agora a diferença é Não estejam a spamar facebook Estou-vos a dizer já Não spamem facebook Não spamem steams Tipo todo lado Onde vocês me tenham adicionado Onde tenham conexão comigo Não spamem Não mandem mensagens Porque eu não vou estar cá Eu vou estar Vou sair Vamos dar umas voltas Vamos sair Não vou estar aqui sentado Aqui no pc Se calhar sou capaz de vir cá Postar os vídeos Tipo no máximo dos máximos Irei perder para a meia hora No pc Isso não é nada Porque meia hora tipo Venho postar o vídeo no meio dia O vídeo das 6 Venho ir para o feed E vamos dar umas voltas Vamos sair Vamos voltar com o Filipe Também preciso de tempo Para estar com ela Já não estou com ela há algum tempo Há 3 semanas Quase um mês Se calhar quase um mês Não Se calhar não tanto Para aí há 3 semanitas E tipo Já estou cheio de saudades E tipo Também precisámos Descanso mano Preciso de De arranjar a cabeça Foi muito muito cansativo Este mês É muito cansativo Não sei o que vocês vão ver aí Mas este mês foi isto tudo Os 15 dias foram isto tudo Isto foi todo tipo Vídeos Lives Todo o conteúdo do canal Está ali todo escrito Só de Destes 15 dias Espero que vocês tenham gostado Gostado Muito pouco gostado mas é Muitos de vocês não estavam à espera disto Espero mesmo que vocês partirem o vídeo É muito importante mesmo Partilhar o vídeo Tipo aquela cena Que tem mesmo de ser feita Porque se este vídeo não for partilhado Muita gente vai andar assim Ponectam-lhes lives Se vais ao meeting não vais Isto responde-vos A todas as vossas perguntas Responde aos meetings Que eu vou aos meetings E responda à parte das lives Entendam isso Por favor entendam Na parte dos meetings Do meeting Como já disse Eu vou estar lá dia 18 e 19 Não quero confusões Eu vou para lá simplesmente Para estar com os subscritores Porque acho que não há nada mais importante No youtube Que dá valor Às pessoas que nos seguem Neste caso Aos subscritores Fãs inscritos Que me quiserem chamar que é igual Mas e há manos Pá Divisam-nos também lá no meeting E eu agora vou Trar uns dias para descansar Espero que vocês entendam Os vídeos não se normalmente Não se preocupem As lives Mano A sério respeitem e compreendam também O meu ponto de vista Só 8 dias sem live Depois voltaremos à grama Manos Mais uma vez Obrigado por terem assistido Partilhar o live Partilhar o live Já é muito difícil de ler as lives Partilha o vídeo E pá E agradeço terem ouvido até o fim Espero que tenhas gostado Diz aí nos teus comentários Se vais ao meeting Dá a tua opinião Porque também é muito importante ouvir a vossa Ponto de vista Basicamente é isto Manos Daqui foi através de um próximo vídeo Não se esqueçam a sério Muito a sério Apoiem os vídeos do canal Deem like nos vídeos se gostarem Comentem A partilha Apoiem o canal Que eu vou estar 8 dias fora E preciso mesmo do vosso apoio As lives é uma boa fonte De receber o vosso feedback E do vosso apoio Agora vou estar 8 dias A descansar Fiquem felizes por mim E não fiquem irritados Do facto de Digamos do vosso youtuber Ter algum descanso Ok manos Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Fui Fui Suma Fui 2 Fui 2 3 2 3 2 3 E aí